Bom dia, né? Bom dia, né? Vamos fazer um pequeno vídeo aqui no Salamá da blogueira Jaqueline e seus colegas top. Olha aí. Só tem gente que toca aqui, olha. Eu queria mandar um alô para Lucas Tardelli, né? Para a loja de Janaína, que é a Flor de Lis, o Mototax de frente ao Cristo, Luciano e Fábio. Chamou, chegou, viu? E Neide Costureira. Aí tem aqui o nome das meninas. Aqui tem Fernanda, Gabriela, Maria, Daniela... E aí, galerinha do... Vai ter uma resíma de ela, né? Olha, o nome aqui de Daniele, Maiara, Palma, Janaína, Carla e Socorro. E aqui tem as meninas aqui. Tem Jaqueline, blogueira. Penha. Paula. Penha. Mirela. Aqui tem blogueira aqui. Tem onde? Pronto. Beleza. A partir de agora, essas meninas vão sair. Já está conectada com o mundo. Agora coloca só na caixa, se quiser aí. A partir de agora, vocês vão colocar na caixa. E a hora, vocês vão aparecer para todos. Lucas Tardelli e a loja Flor de Lis, viu? Na hora da live, eu falo direitinho. Aê. 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 ending. maybe. Mas deixa o like e se inscreve no canal, G Sil. Prontos, como é que a gente vai para se inscrever no canal? . As a novas, não se inscreve, é aberto, vai no sininho e só put بتar o nome do A e. e arrobar o dedo no like. E quebrar o dedo no like. E se quebrar as unhas? Quebrar? Aí depois ajeita, né? Tenta porra o outro. Salambado, Jaqueline, Mirella, Paula... Como é o nome dela? Penha. Penha, Paula, Mirella, os filhos dela que eu não sei o nome. Não, é meu sobrinho. Eita! Ela lascou-se. Meu Deus, os filhos desse tanto, Mirella. É meu sobrinho. É meu sobrinho, meu Deus do céu, que a mãe vai trabalhar e deixa com a pessoa. Tá bom, menino. Aqui o melhor salão de beleza é o Salambado de Jaqueline, blogueira. Quem quiser comparecer aqui, tá aberto de segunda? A segunda. Segunda de mim, né? De domingo a domingo. De domingo a domingo, é. Que ela nem gosta de dinheiro? Claro. Eu amo. Eu não gosto. Eu amo. Eu necessito. Diga o que é. Como é que eu vou investir nesse corpinho? Tudo pra eles. Um alô pra Coquinha. Uma alô pra Coquinha. Nossa, a mamãe é de plantão, Coquinha. Não quero o que fazer. Janaína Flor de Lis. Me dei o número aqui. Depois eu vou ligar pra ela. Pra gente... Fazer um mexão lá na loja. A gente vai mexar, né? Você vai aprender. Vem. 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 Vai chegar lá. Monta táxi de frente ao Cristo. Do meu amigo Luciano e Fábio. Chamou, chegou. Vem. Vem. Fernanda, Gabriela, Maria, Rafael. Eu não gosto. Não dá mais não. Não dá mais não. Viu, galera? O que é que vai dar mais? Gente, João. Tá estragando. Vai ligar aqui ao vivo. Que não é pra dar mais não. Ô, galera. Não dá mais não. Não é pra dar mais não. Que eu não gosto. Já estou entrando. Estranha a minha cabeça. Ô, Silvaninha. Já que tu vai sair agora pra ela mudar. Vai dar uma olhada ali, ó. Oi. Silvaninha com ela chegou aqui, ó. Bozinha, bozinha. Bozinha, bozinha. É. É a mãe de... Raquel Bruduinha. Eu amei Raquel. Raquel Bruduinha. E a galerinha do Rio. O alô pra Jacinene Gomes. E o alô pra Eta Cumpadre. E o Masuto Zelote. É o que, mãe? Mãe que a gente tem que rodar. Manda aí um alô pra ela pra cá. O que é? O alô pra aquele... O alô pra aquele... O alô pra aquele... O primo nosso do mato lá. O que? Aquele primo nosso lá do mato. O primo do mato lá? Lá. Vaqueiro ou é Cícimo? É. Cícimo, alô pra Cícimo, vaqueiro. Não tá mandando alô aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele tá bem fácil ma. Ele tá estrada na laque de tarde. Vem, né? Não vai precisar não vaiivar. Tem a Como é que vai para a gente se inscrever no nosso canal? Para você não se inscrever, clica, se inscreve E dá uma voadora em que? Veja! Não voa, não voa! Não, deixa que pulinho, deixa que pulinho! Vai para a direita, vai para a direita aí! Sim, eu estou pensando que mãe está em casa! Vai para a direita, vai para a direita! Oxê, por que?